O que é transformar o turismo no motor econômico no Brasil, uma matriz econômica tão importante quanto o agronegócio? Porque nós temos vocação para isso. O exemplo maior está aqui em Léo. Vários equipamentos, você tem história, você tem cultura, você tem sol e mar, você tem praia, você tem um aeroporto perante, você tem uma cadeia hoteleira. Então, a Bahia tem uma vocação para turismo imensa. Ontem nós fomos para o Salvador e de lá fomos até Maracujim, fomos a Itaparica, fomos a Mangabeira e entregamos vários equipamentos que foram em igrejas, que foram restauradas pelo IPAM. O valor histórico, religioso, cultural imenso. E é isso aí. Dia por dia, o nosso governo está devolvendo à população obras que estavam paradas, que eram verdadeiros monumentos ao descaso e agora elas agregam valor ao turismo e à visitação. e agora elas agregam valor ao turismo e à visitação. É isso que esse governo está fazendo, dia após dia, em vez de a gente estar lá em Brasília, no gabinete, mas funcionar o povo. Nós estamos indo onde o povo está, vendo as real necessidades e falando com os prefeitos e despachando com os prefeitos, no gabinete dele, na prefeitura e trazendo as soluções que são possíveis de fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.